Alisson, eu sei que é até difícil às vezes encontrar a explicação para jogos em que vocês tiveram mais poste de bola, mais volume de jogo e acabaram em casa com 3 empates em 1 a 1. Mas você consegue encontrar algum meio de tranquilizar o torcedor para explicar o fato de que 3 empates em casa na sequência talvez ou certamente não são o fim do mundo? Sim, sem dúvida. Se for olhar para o nosso grupo e ver a classificação, nós estamos ali na briga, estamos em segundo lugar, ainda há muitos jogos e nós temos a consciência que estamos no caminho certo. Isso que eu tenho para passar para todos os torcedores. Nós não estamos felizes com esses 3 empates que tivemos em casa, porque poderíamos estar em uma situação mais confortável também no campeonato. Se tratando do campeonato, pensando lá na frente já. Mas o bom é que já temos outro jogo no sábado, é nisso que agora nós temos que pensar. E eu creio que nós estamos no caminho certo, o trabalho está sendo bem desenvolvido. Ontem o campo não nos ajudou, para o estilo de jogo nosso, tivemos que acabar nos adaptando à forma de jogar. E para mim, eu tenho que acabar prejudicando alguns jogadores nossos que são mais de qualidade que outros de velocidade e o campo nessa parte acabou nos atrapalhando um pouco. Mas, ao mesmo tempo, também estou satisfeito, porque a vontade não tem faltado, a entrega, principalmente na segunda parte dos jogos, vocês estão vendo melhor do que nós, que o time está buscando a todo tempo, mesmo correndo atrás do resultado para empatar o jogo e com situações para até virar o jogo. Então, vontade e disposição dos jogadores não tem faltado. E é natural, os jogos em casa, também queremos dar essa vitória para o nosso torcedor. E, infelizmente, nesses três jogos ela não veio dentro de casa, mas o bom é que o campeonato nos dá a oportunidade a cada semana de poder dar essa vitória para a torcida que tanto merece. Bom, aproveitar, Alisson, que você tocou no assunto da chuva ontem e do campo pesado, o Botafogo tem jogadores muito leves na frente, o Wesley, um exemplo. Um jogador muito leve que ontem não conseguia carregar a bola porque ela parava na força, né? É por isso que você comentou que teve que trocar um pouco o estilo de jogo ontem, apelar mais para o jogo aérea, ligação direta. E isso, na sua opinião, pode ter atrapalhado um pouco o Botafogo no jogo de ontem? Sem dúvida. Vocês viram e nós ali dentro de campo também sentimos isso. Vocês sabem da nossa força pelas laterais e certeza que isso acabou nos prejudicando ou carregar da bola, né? Wesley, como você disse, por ser um jogador leve, um jogador que vai para cima, muitas das vezes, um tapa mais longo que ele queria dar ou um drible para sair em vantagem, a bola acabava parando na água e isso acabou atrapalhando o estilo de jogo dele, né? E dele e de outros jogadores também, os nossos laterais, muitas vezes tentavam dar uma arrancada, mas do jeito que estava a situação do campo era praticamente impossível. Renan, boa tarde. Eu sei que para jogar contra os quatro grandes, ainda mais fora de casa, a pressão, geralmente, a cobrança, até diminui um pouco porque a obrigação fica, nesse caso de sábado de carnaval, para o Corinthians que joga na arena, joga em casa contra o Botafogo. Mas, na tua opinião, eu não sei como é que está o clima no grupo, depois de três empates em casa, fica um pouquinho de carregar esses três empates para esse jogo de sábado e quem sabe passar um pouco dessa obrigação e da pressão que seria mais do Corinthians e também um pouco para esse Botafogo no sábado? Boa tarde, primeiramente. Essa pressão, tipo, existe, acho que, em todos os jogos, a gente quer ir lá fora e buscar, mesmo sendo contra os grandes, a gente tem que buscar o ponto lá fora, já que a gente deixou passar seis pontos aqui dentro de casa. Então, com certeza, o grupo, a consciência do grupo é de ir lá e vencer. A gente não vai lá para pensar em empate, nada, mesmo a pressão, que nem você falou, sendo o maior deles por estar em casa e ser um dos grandes, mas a gente quer ir lá e sair de lá com os três pontos. O Alisson acabou comentando. Eu queria também a sua opinião, Renan, sobre a chuva de ontem e o estilo de jogo. A gente percebeu que, em alguns pontos do gramado, no começo da partida especialmente, porque choveu muito forte, uma hora antes da partida, tinha forças que atrapalharam bastante o desempenho do Botafogo especialmente, que queria mais o jogo, queria atacar, inclusive é um time mais técnico do que o São Bento, na minha opinião. Você acha que foi fundamental no jogo de ontem o fator gramado, o fator campo, para atrapalhar um pouco o Botafogo? Eu acho que o nosso modo de jogar é muito a posse de bola, toque de bola. E isso a gente não conseguiu fazer ontem, por causa do gramado. E até como o Alisson tinha falado, nosso time tem os laterais de velocidade, o Wesley na frente, é um time que carrega bem a bola. E ontem isso daí não tinha como fazer. Até eu mesmo, lá atrás, a gente acaba saindo jogando com o Alisson, com o Eli, e sair com a bola dominada, mas não tinha condições o gramado. Até eu senti que a torcida começou a cobrar um pouco para sair jogando, mas não tinha condições, porque a aposta era perigoso você sair jogando, e tanto lá na frente como travava para trás também. Então, influenciou bastante no nosso estilo de jogo. E com certeza que se tivesse um campo melhor, a gente poderia sair bem mais satisfeito, mesmo a gente indo bem, eu via o nosso time com um volume de jogo muito maior, e a gente teve chances. Aí entra um pouco também, que eu acho que a arbitragem, você teve mais um lance de pênalti, e tinha a hora que ele dava mais para o time do São Bento. Eu acho que isso também, além do gramado, deu uma influenciada no resultado. Eu estava aqui ontem, inclusive depois do jogo, a Renan acompanha a partida inteira, e eu percebi o torcedor dividido no final do jogo. A maioria aplaudiu ainda o time pelo esforço, principalmente, de correr muito no campo pesado, mas alguns reclamaram, acabaram xingando. No final, aqui, um grupo pequeno também gritou aqui, algumas palavras de protesto. A reunião foi mais longa, no vestiário a gente percebeu que demorou para o Ferreira vir para a coletiva, aqui, foi basicamente uma hora de demora, mais do que o normal. Existe algum incômodo por parte de vocês, de talvez não ter encontrado esses placares em três jogos consecutivos em casa? Vocês estão se sentindo um pouco mais responsáveis agora, com peso maior? Ou não? O Paulistão segue da forma como vocês planejavam, e isso já passou? Eu vejo o nosso time com evolução. Mesmo tendo os três empates, acho que nos três jogos a gente teve chance de vencer. Tendo um volume maior de jogo que o adversário, infelizmente acabou não vindo resultado. E a gente vai ter que buscar lá fora agora esses pontos perdidos. Tipo, pesar, pesar, assim, acho que na cabeça da gente, pesar não pesa, mas a gente tem consciência que tem que ir lá fora e buscar esses pontos. E começar de sábado já ir lá e surpreender o Corinthians.